O que é a Orquestra Minas e Viola? Eu vou dar essa homenagem ao grande amigo e radialista Múcio Bolivar Parabéns Múcio pelos 20 anos de Trenca e Pira Parabéns pelo programa, parabéns a toda a produção da Rádio em Confidência E a todos os idealizadores deste evento Um abraço a todos vocês em nome da Orquestra Minas e Viola Valeu Múcio! Múcio Bolivar, alô Rádio em Confidência e arô amigos do programa Trenca e Pira Esta música é do Trenca e Pira Todas as madrugadas deixo a cama para trás Vou no sacudido de um sono que satisfaz Vou direto no rádio livre na Inconfidência Como o Sul Bolivar, Trenca e Pira vão de honrar Eu sou o cantor Rádio Batista Quero parabenizar você Múcio Bolivar pelos 20 anos de sucesso do programa Trenca e Pira Ainda mais uma vez, parabéns a todos vocês Múcio Reginaldo, é um prazer trabalhar com você Múcio Aqui um cafezinho que você traz, estamos aí Meu amigo Múcio Bolivar, eu sou o compositor João Ricardo Estou aqui para parabenizar você por esse dia tão importante para todos nós E dizer a você que é um orgulho ter você como nosso representante Neste programa tão maravilhoso que é o Trenca e Pira Um programa que divulga todos os artistas mineiros, brasileiros, para o Brasil e para o mundo E é um orgulho participar desta festa com você Uma festa muito bonita, muito bem organizada Parabéns Múcio e a família por esse dia tão maravilhoso em nossas vidas Muito obrigado Papai, te amamos Olá Múcio, aqui é a Thalita Cristine Cantora E estou aqui para te parabenizar os seus 20 anos de programa Trenca e Pira E te agradecer também porque você foi o primeiro radialista Que me deu a oportunidade de mostrar o meu talento Um beijo Levanto de madrugada E levo o pingo de armário Chora a viola Raul Múcio, parabéns aí pelos 20 anos de rádio Parabéns aí pelo Trenca e Pira Pelo excelente trabalho desenvolvido aí na Rádio Confidência Um abraço aí do Gabriel Dias Um abraço do Vinícius, fique com Deus Tudo de bom Múcio, felicidades Estamos aqui para parabenizar esses 20 anos de programa Trenca e Pira Aqui na Confidência Com o nosso amigo Múcio, né Leide? Que alegria, né? Que saudade, né? Fazer parte dessa família Desse vagão Esse programa que incentiva a nossa música de raiz Olha, é muito bom estar aqui para parabenizar você E o nosso amigo Múcio Um grande beijo para a Leide Um beijo para a Laura Um beijo para vocês Beijo Sou Júlio Baranda, repórter aqui na Rádio Inconfidência E quero parabenizar você Múcio Por essa menção honrosa que você está recebendo Da Câmara Municipal de Belo Horizonte Mais do que merecida Parabéns Olá Múcio, aqui quem fala é o Nivaldo E aqui é o Vardel Estamos aqui para te dar os parabéns Pelos 20 anos de programa Trenca e Pira E estamos muito felizes De fazer parte dessa história E que venha mais 20, 30, 40 anos pela frente E agradecer também pelo apoio Que você tem dado para a dupla Nivaldo e Vardel E que Deus te ilumine E que você continue segurando a bandeira Da nossa música sertaneja Obrigado E aqui fica o abraço do Nivaldo E o abraço do Vardel Olá Múcio, parabéns por essa menção honrosa Meu nome é Ramos Pereira Estamos aqui dando a maior força para você Você que tem tantas qualidades Parabéns, você merece Sou Custódio Pereira, compadre Custódio Radialista É um orgulho muito grande poder falar desse caboclo Múcio Bolivar Esse homem que acorda o trabalhador Todos os dias A partir das 4 da manhã Com o programa Trenca e Pira Falar de um programa sertanejo Não tem como não falar Do Trenca e Pira Esse programa Através das ondas da Rádio Confidência Quero cumprimentá-lo Parabenizá-lo Pelos 20 anos De programa Trenca e Pira Parabéns Múcio Bolivar Parabéns Rádio em Confidência Vai Alô amigo Múcio Bolivar Nós somos Alico Salinho E Ronei do Acordeon Parabéns pelos 20 anos de sucesso do programa Trenca e Pira pela nossa querida Rádio em Confidência Você é o embaixador da nossa verdadeira música Raiz Um abraço amigo Vamos juntos Parabéns amigo Múcio Bolivar 20 anos Apresentando o programa Trenca e Pira Múcio Bolivar O expoente máximo Na preservação da música sertaneja Raiz Nascido na cidade Mas tem costumes do interior As coisas boas da terra Sempre soube dar valor Parabéns Múcio Bolivar Homem simples Que fala o idioma dos pássaros E bebe café na caneca esmaltada Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra Alô gente, eu sou o majestado sertanejo Estou aqui para falar hoje Do Trenca e Pira E do Moço Bolivar Que está recebendo essa homenagem Pelo vereador Márcio E parabéns, né? Por essa homenagem sensacional Que ele está prestando também Nós, artistas mineiros e compositor O programa Trenca e Pira É um programa que eu vi Nascer na Rádio Confidência É um programa muito importante Para Minas Gerais e para o Brasil Que é um programa de raiz Você entendeu? Que manda um modão para todo o Brasil E a gente fica muito satisfeito Parabéns Múcio Muito obrigado por essa atenção Você ter lembrado da gente Um grande abraço do majestado sertanejo Olá amigos, eu sou o Ivan Lobo E eu, Vitor César Estamos aqui para parabenizar Nosso amigo Múcio Bolivar Pelos 20 anos de programa Trenca e Pira Onde está com esses vagões aí Carregados da nossa boa música sertaneja Um abraço e parabéns Por essa festa maravilhosa Um abraço do Ivan Lobo e Vitor César Olá Múcio Bolivar Eu sou a Daniele Comunicadora de rádio e TV Divulgadora artística Estou aqui para te parabenizar Por esses 20 anos de programa Trenca e Pira E dizer que estou muito feliz Por você receber essa homenagem Porque você é digno de admiração e respeito Pois você, meu amigo É o maquinista desse Trenca e Pira Um grande abraço Tchau Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem mandar mais eu Alô amigo Múcio Bolivar Aqui é o Toninho Eu sou o Cleitiano Nós estamos aqui para te parabenizar Por 20 anos de programa Trenca e Pira Você que é um dos maiores defensores da nossa música sertaneja Obrigado pelo carinho Obrigado por tocar Toninho e Cleitiano Que o Mestre Jesus te abençoe hoje e sempre Tamo junto parceiro Um abraço Tchau, tchau Múcio Bolivar Aqui Jota Barbosa O seu amigo Eu tenho a honra de parabenizar Pelos 20 anos de existência do Trenca e Pira Programa realmente que acorda o trabalhador durante a madrugada Tomou conta da cidade, né Múcio? Não só aqui em Belo Horizonte Como todo o estado de Minas Gerais E de todo o Brasil, hein? Olha, parabéns Que Deus continue morando no seu coração Que você continue aí com esse caráter reto Bom amigo 100% mesmo, viu? Um abraço para você e todos os amigos Aí desta emissora E do programa Que acompanha o programa Trenca e Pira Falou, Múcio! Alô, Múcio! Aqui quem fala é o Creone Aqui é o Pajerito E aqui é o Chonadão Nós somos o trio do Brasil Nós estamos passando aqui para desejar a você Te dar os parabéns, aliás Pelos 20 anos de sucesso Do programa mais raiz do Brasil Que é o Trenca e Pira Sucesso absoluto Aí na Rádio Confidência A você, Múcio Bolivar Parabéns Tudo de bom Que dobre mais 20, 30 anos E obrigado por tocar a música nossa lá E um parabéns Valeu! Aqui é o Ezaquiel Castilho Para mim é uma satisfação muito grande Poder estar participando Desse dia festivo Desta homenagem que é prestada Ao grande comunicador Múcio Bolivar 20 anos à frente do programa Trenca e Pira Defendendo a nossa cultura A nossa verdadeira música sertaneja A nossa música raiz A nossa verdadeira música brasileira Parabéns Que dure mais 40, 50, 100 anos Meu nome é Juliana Moura Sou operadora de áudio da Rádio Inconfidência E é um prazer estar aqui Para parabenizar O meu grande amigo E colega de trabalho Múcio Bolivar Múcio Estou muito, muito feliz por você Você merece, cara Abraços Tudo de bom, tá? Aqui é o Raí da Viola Homenageando Múcio Bolivar Pelos seus quase 30 anos De Trenca e Pira Muito obrigado, Múcio Essa vai pra você, viu? Obrigado Obrigado A Rádio Inconfidência É um gigante luar Nossa música sertaneja Que jamais pode parar Rasgando as madrugadas Todo mundo vai acompanhar Vinte anos nos inspira O nosso Trenca e Pira Oh, Múcio Bolivar Oh, Múcio Bolivar Nesse Trenca e Pira Todos vamos viajar Oh, Múcio Bolivar Sucesso pra você nos seus 20 anos de rádio Parabéns Deus abençoe você, amigos Muita paz, muita saúde Abraço, Tinizete e Nesito Oi, Múcio Bolivar Aqui é o seu amigo Radialista José de Paulo Essa homenagem pra você É muito bem merecida Porque é 20 anos de Trenca e Pira E você é um grande maquinista Levando a Múcio de Janeiro Pra todo o Brasil Alô, meu amigo Múcio Bolivar Aqui é o Delmir Eu estou aqui pra enviar o meu abraço E os parabéns Pelos 20 anos de programa Trenca e Pira Pela nossa Inconfidência Aqui quem fala é o Delmir Múcio Bolivar Parabéns Pelos seus 20 anos De Trenca e Pira Um grande abraço Continue levando sempre alegria Pra todos os fãs Da Rádio Confidência de Belo Horizonte Um grande abraço a vocês Aqui é Rui Marcos Jornalista e Radialista E estou passando por aqui Pra desejar pra você Parabéns Pelos 20 anos de Trenca e Pira Esse programa que viaja Pelo Brasil Por Minas Gerais Pelo Brasil Valorizando a verdadeira música Raiz Sertaneja Então Parabéns pra você Parabéns a Rádio Inconfidência Especialmente a você Que é precursor aí Com o programa Trenca e Pira Meu irmão Sucesso pra você E que Deus conceda Vida eterna O programa Trenca e Pira Vida eterna Pra você Múcio Bolivar Parabéns Justa homenagem 20 anos Trenca e Pira Pelos trilhos de Minas E do Brasil Ô Múcio Bolivar Aqui é Rosemariano Quero te desejar Parabéns E muito sucesso No seu programa Trenca e Pira Vida eterna Vida eterna Vida eterna Com o programa Trenca e Pira Levando a nossa música Raiz A todo o estado de Minas E a todo o Brasil Muito obrigado Por você Fazer que a nossa música Esteja sempre viva Mantendo As nossas raízes E levando ao povo Aquilo que é de bom A nossa música Sertaneja Em nome da dupla Bento Alves e Humberto Costa Olá Meu nome é Rodrigo Carlos Eu também trabalho Aqui na Rádio Confidência Com o Múcio Bolivar Parabéns Por essa menção honrosa Múcio Você merece E faz alegria De milhares de ouvintes Parabéns Múcio Bolivar Eu sou o Caixara Comunicador de Rádio E TV Então quero Quero te Menegiar A você Pelos 20 anos Da Rádio Confidência E o Trenca e Pira E aquele abraço Para sempre Você segue em frente Muito, muitos anos Um carro de boi lá vai Gemento lá no estradão Suas grandes rodas fazendo Profundas marcas no chão Nesta data tão importante Estamos aqui Eu, Raimundo Mendes Integrante da Orquestra Minas e Viola Juntamente com Fernando Viola Para prestar uma homenagem Ao grande amigo Múcio Bolivar Do programa Trenca e Pira Rádio Confidência É, Múcio São 20 anos De Trenca e Pira A gente agradece É um programa Que está sempre com as portas Abertas Para a verdadeira música Sertaneja de raiz Múcio Muita felicidade Muita saúde E muitos anos de vida Para você E ter esse programa Tão importante para nós Um abraço, parceiro Que Deus do céu Ilumine a você E toda a produção Da Rádio Confidência Do programa Trenca e Pira Um abraço A todos vocês Valeu, Múcio Meu nome é Carlos Meu nome é Carlos Chegueira Sou operador da Rádio Confidência Trabalho com você Aqui pela manhã Fazendo Trenca e Pira Quero parabenizar o curso Por essa menção honrosa E das menções Sempre Sempre Eu sou o Liberio Eu sou o Liberio A dupla coração Mineiro E nós estamos aqui Para homenagear O nosso compadre Múcio Bolivar Pelos seus quase Trinta anos De Rádio Confidência No programa Trenca e Pira Dia 3 de março De 2015 No início da tarde A notícia espalhou Mandeu De seus documentos Me cortou Meu coração De saber Que o Chico O Liberio Era Que o Chico O Liberio O Liberio É isso aí José